No vídeo de hoje, galera, a gente vai fazer um speedrunner pra ver quem consegue chegar no level 100 primeiro E hoje a gente vai ter também poderes do mod de Pixelmon Então fica até o final do vídeo pra conferir que eu tenho um desafio do like pra vocês Que é deixar o like e comentar a palavra Pixelmon em 3 segundos Quem conseguir vai ganhar um super coraçãozinho aqui nos comentários Então o desafio do like tá valendo em 3 e 2 E agora com o Chipinho E um super mega dipper Conseguiram, galera? Então bora chegar em 5 minutos e começar a nossa meta, beleza? Então agora fica o vídeo, tá muito legal e muito quente, né, viu? Divertido Bom, galera, hoje a gente vai fazer um marrantezinho de cria Que, digamos que meus amigos não consideram o último marrante com uma vitória, né? Claro que não, né? Bom, a galerinha considerou, né? Mas a galerinha pode falar que existe um dragão de 3 cabeças também? Mas bom, galera, hoje a gente vai fazer uma hunt, só que eu vou ter alguns poderes Lá vai Eu vou poder utilizar as picaretas do Pixelmon que dão vários poderes E pra vocês não ficarem em desvantagem, vocês podem fazer uma coisa hoje Vocês podem voar no Pokémon hoje Você vai fazer a pior picareta de todas, eu não vou falar também agora Oi? Nada Não fala, nem fala, nem fala Tá, então vocês podem voar com o Pokémon de vocês hoje, fechou, galera? Fechou É isso, galerinha, então se vocês querem mais vídeos assim, já clica aí no botão de gostei E também se inscreve no canal pra gente bater a nossa meta de 5 mil likes Que eu acho que tá precisando de uma huntzinha com alguma pessoa aqui, né? Né? Quem? Tu? Algum dos dois? Algum dos dois faz com 5 mil? Eu tenho Algum dos dois? Eu faço, eu faço Eu faço Com 5 mil? Com 5 mil eu faço Então demorou, galera, então clica no botão de gostei e se inscreve no canal Se bem que no Chiquinho o último foi meio que uma trollagem, não valeu muito no Chiquinho, né, mano? Não mesmo, eu ainda fugi bem Fugiu bem mesmo Tá, só tem uma coisa que eu esqueci O celular O celular, Ias Deixa eu pegar já, antes que ele comece a contar o tempo E os diamantes também Quantos diamantes que é? É 10 packs, 10 blocos 10 packs? 10 blocos Tá, podemos ir? Posso começar? Não, 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 vai, vai Tá, vamos colocar 4 minutinhos aqui, demorou? Demorou 4 minutinhos? 4 minutinhos? Não, pera aí Agora eu queria pensar Nossa, eu explodi muito na automática Esse ground não Ah, eu não falei meu inicial, né? E esse ground não, hein? É, meu inicial é um ground Gostaram? Pode botar 30 segundos, velho Fica parado aqui Não, 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 coloquei 1 minuto e meio Uma hora e meia Uma hora e meia Já tá trolando, mano O cara já começou trolando já Já começou trolando Agora eles nunca mais vão acreditar em mim quando for Ó, por que não, mano? Tá usando waypoint, certeza? Deixa eu salvar um waypoint aqui nesse Mas eu posso teleportar? Oi? Posso teleportar? Não Por que não? Você pode voar no Pokémon hoje Por que não teleportar? Não, teleportar não Por que não? Mano, eu vou fazer uma fita Essa parada aí, hein? Parada aonde? Aí Então, aí Tá parada aí? Tá Mano, eu vou pegar muita madeira, mano Pra fluir dos meus amigos Muitos amigos, né? Tipo, muito Deixa eu ver quanto falta Ah, tá Faltam 30 segundos, galerinha, mano 30 segundos? Ok 30 segundinhos Aí vocês podem sair e vir atrás de mim Deixa eu ir pra muito longe agora, velho Deixa eu ir pra, tipo, muito, 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 muito longe, mano Muito longe, é Mas você também pode voar no Pokémon, será? Não Ah, não Eu tenho os poderes das picaretas, né, mano? Você tem os poderes das picaretas Você não pode voar no Pokémon Eu nem sei o que essas picaretas fazem na moralzinha, velho Eu sei Eu sei de uma Eu sei de uma também Que legal Eu só saiba de duas Gostei Interessante Eu diria Interessante Deixa eu ver 20 segundinhos Deixa eu botar o mod do Wizard Pra próxima vez, né? Tá dando ideia pra eles Pra pegar as imagens mal bravas Nossa Vocês não estão ligados Aqui Veio a pedra de Primal do Kyogre, mas não veio do Ground Fico triste Nossa Ele tá abrindo a primeira pink pra ver se vem um Luke Egg pra ele Foi Podem vazar, galera Podem vazar Mas teu Ground veio 70? Meu Guarda veio 5, não Ah Veio 70 Veio, né? Já era, acabou Mas veio? Veio 70, né? Eu não vi o level dele quando ele começou Não, veio 5, veio 5 Certeza? Prometo Promete Prometo Vocês não confiam em mim, mas não, é? Não Por que, mano? Fala que não, você vai ficar triste? Eu vou Vocês não são meus amigos, não? Somos, mas Tá, a gente confia em você, mas você tá teleportando? Não tô, teleportando Seja sincero Eu não tô, teleportando Seja sempre sendo sincero É Um revive? Você tá teleportando ou não? Não Deixa eu pegar essas berries Que na última vez eu ganhei do Charama, numa lá Só porque eu tinha revive berry, tá ligado, mano? Me lembra de pegar também, Charama Então você admite que você só ganhou Sim, né? Sim, mano Aquela lenda, como não, mano? O cara tinha Pokémon level 30 bilhões, mano? Por que você não adivinhou isso? É Eu vou saber Ai, Crobat Vou saber E snipear o Chiquinho ali Snipear o Chiquinho ali Perdemos o Charama Perdemos o Xará Tchau, Xará Tchau, Xará Tchau, Xará Foi bom te conhecer Tchau Tô aqui Ah não Um a menos Num arranque Não Fica lá Só muita gente chamada, Chiquinho Vai lá Ah não, tô aqui Não, vai lá, vai lá, vai lá Tô aqui Vou pausar o vídeo Tô aqui Ó a câmera vindo Ó a câmera Vou jogar a câmera em vocês Vou jogar a câmera em você, então É Mas a câmera sempre tá em mim Ah, mas a minha câmera pode vir aí? Aí você vai gravar a tela e jogar pra mim? Não Por que não? Vai ficar corrompida Vai ficar corrompida? Blaze Kick é bom? Não sei É bom? É É bom? Não sei Não sei Uh Mano Uh Galerinha, responde aí Blaze Kick é bom? Fala, Banach Qualquer que tá aqui O Wolf não responder pra mim Se é bom Vou perguntar pra galerinha A galerinha falou que é bom, hein Não, não, sério É sério Joyce Band é bom? Sai Você sabe que Joyce Band é bom Isso é ruim, Trão Cara, o Wolf não respondeu Galerinha Galerinha, é bom É bom? A gente pegou o programa mais rápido do jogo De voar pra ir pra trás do ovo Na verdade eles podem voar hoje, né? Pois é, né? Mas sabe, tem um problema, Xerá Hum Voar tem também uma condição ruim Hum Que é, por exemplo, assim Eu posso voar, mas senão Como é que eu vou saber onde tá o ovo, Trão? Porque Como assim? Nunca a gente vai tá perto um do outro, mano É, a gente tem que voar juntos Vocês dois, na verdade Tá ligado? Eu acho Mano, é... Alguém lançou o celularzinho pra nós? Acho que lançou Eu gostei O Trevor O Trevor Fez a boa, hein? De nada Fez a boa Fez a boa, hein? É que o dono do mapa não pegou pra nós, né? Dono do mapa Quem é o dono do mapa, né? Quem é o dono do mapa? O que que isso faz, mano? Ah, das pequenas são troll? Só tem uma que é boa aqui Que pena Tem uma de Night Vision, não tem? Vocês não podem voar mais, né? Amor desse Pra quem é Night Vision? Você ouve tanta textura de Night Vision? É verdade Eu já tenho a textura com Night Vision, Chiquinho Justo Engraçado, na minha mão, o Xará chorando, mano Não, mano Deixa eu chorando, mano Deixa o seu chorinho, né, Chiquinho? Deixa eu chorar em paz Ah, mano, não veio nenhum Lucky Egg Não gostei Só que o cara desse peixe ralicante aqui, mano Alicante Alicante é bom Alicante Não queria falar nada Não me mais no meu No meu pokémon de jão Fala, fala 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 Não vai responder o level do pokémon inicial dele Galerinha, que level tá o pokémon Eu vou montar o tremo 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 Fala, eu vou dançar o pokémon inicial outro Tá 50 Quanto? Tá 50, tá safe ainda Tá safe Já tá 50? Vamos matar de novo Tava mó abrindo outra coisa ali Ela tá abrindo pink Ó, que óbvio, né? Ela tá abrindo pink, mano Ele gostou de pegar pink pra pegar real de item Óbvio, mas eu não dei sorte Dessa vez eu não dei sorte Eu diria que eu dei sorte Você deu mesmo? Não, eu peguei um Eviolite Hã? Eu peguei um Eviolite Ah, mas isso não é sorte Quem é Eviolite só funciona em pokémon não evoluído, mano Ah, é sorte Mas ela só funciona em pokémon não evoluído Sorte Para, sorte Isso é minha sorte Literalmente ela só funciona em pokémon não evoluído Eu peguei um Scope Lens também Ah, isso daí é legalzinho Legalzinho Funciona? Legalzinho Funciona? Legalzinho, sabe? Legalzinho É bom responder Oof, Snipe Shot É bom Tá bom, Oof não respondeu Então, galerinha, Snipe Shot, é bom? Oof tá respondendo Será que é bom, Snipe Shot? Eu vou acabar com vocês, mano Eu vou destruir vocês dois Trav, Snipe Shot É bom Na vida real Vai Vou colocar o Treva para ser o Speedrunner Não vai Vou Desisti Vou Eu desisto Não, você é o Speedrunner Mas desisto Eu falo assim Nossa, não é que eu não consegui correr? Imagina, dá uns 10 minutos do Treva Desisti Não quero mais Não, eu esqueci como é que aperta a W E lá no spawn Oi Oi Não consegui achar pokémon Aff, não foi Nem assim seria Seria Ah, nossa, mano Ô, ninguém quer por DJ pra nós, não? Ah, que isso Tem, tem, tem Night Vision Ah, mas fica mais bonitinho Ah, pra quê, mano? Não, vai ficar bonitinho no vídeo Você tem Night Vision, velho Não, não, vai ficar bonitinho no vídeo Não tem que ficar parado? Você não... É, senão você não tem que ficar parado? Um minutinho Você tem Night Vision Não tem que ficar parado? Um minutinho? Você tem Night Vision Se eu falar 3, 2, 1, não é, velho Minutinho? Eu tenho Night Vision Eu vou pausar o vídeo? Eu tenho Night Vision Eu vou pausar o vídeo? Você tem Night Vision 3, 2, 1, 3 Pausei o vídeo Você tem Night Vision Pausei o vídeo Você tem Night Vision Tá bom O Wolf não vai querer fazer isso, então Você tem Night Vision Galera, dá um time Será que o Wolf não vai querer dar um time set dele? Ele dá um time set aí, galerinha Será que dá pra usar a picareta como sorte? Eu já tentei, não dá Não dá Ah, mano, por que eu fiz isso, mano? O que que você fez? Eu fui tentar achar um treinador Meu Deus, o Pokémon dele Já tá derrotando os Pokémon, já, hein? Gênio Falaram esses dias nos comentários Pra fazer um marrante, basicamente Só que sem usar treinador Aí cês tão querendo muito Aí é difícil, né? Eu apoio Apoio? É que não é o C, né? No começo Então, o marrante do Xará Vai ser sem treinador Tá bom No começo, o Wolf não usava treinador Pior que usava sim No começo, acho que não, né? Tu não sabia disso, né? Usava, pior que usava Não usava Pior que usava Não usava Usava Não usava Eu acho que não, hein? Usava Não usava Eu acho que não Usava Não Usava Usava Eu acho que não usava Eu acho que não usava Eu acho que não usava, galerinha Ele usava ou não? Vou mutar o Trevor Eu vou mutar o Trevor Ele não usava, galerinha Eu não usava Mutei o Trevor O cara mutou o Trevor, meu O cara mutou o Trevor O cara mutou o Trevor O cara mutou o Trevor Meu Deus Meu Deus Eu, Finn Nunca fui triste Nunca fui triste em toda a minha vida Nunca fui triste Acabou de vir a pedra de Primal Ground Veio não, mano Mal mentira Oi, Trevor Oi, Trevor Mal mentira isso aí Tá debaixo da terra Por que? Ah, não, não Começou Começou Tá deba... Começou Certeza que tá Começou Tá debaixo da terra Não usava aqui na terra Certeza que tá Começou Aí está, né? Nossa, vou ficar nessa aqui Aí, ó Hora do marrante de eu ganhar o marrante, tá ligado, mano? Não, não vai ganhar Hora do eu ganhar Nossa, fraca é da lagada O que? Deve ter a peniciel Pera, já vejo Nossa, ela ganhou um monte Quer dar um pokekill? Não, não, vai Só pra capturar esse pokémon Quer dar um pokekill? Voltou agora, eu acho Voltou Quer dar um pokekill? Pode, ah! Eu spawnei um pokémon e ele desafio o treino Que? Eu spawnei um pokémon e ele desafio o treino Mano, eu tô com medo de cê estar perto de mim, mano Eu tô com muito medo, eu juro Ouviu, não fale um motivo do que a gente estaria perto de você Não sei, só que eu tenho um parma ao gordo de inicio Ah, boa Muito brabo Muito brabo Muito brabo Ah, eu tenho o Favs, tá aqui, Elf Qual que é o meu Favs? Não Calma, vai aparecer no chat Vou dar F3D, né? Vou dar F3D? Não, você sabia que é o novo Favs do Trevor, né? É verdade É o Favs do Trevor, né? É verdade Enquanto isso, o Cobalion do Wolf Cara, com Dark Rye, que isso? É, mano É, mano Eu e você voar Vou voltar essa decisão? Tá calmo, tá calmo Já dá pra voar junto, né? Você não quer mais nada, né? Quero Nossa, o motor lagado? Ah, beleza O ovo tá lagando o server Eu vou dar um pokekill, vai Tá, vai Não, eu queria um pokémon que tava aqui Cadê, Xerath? Eu queria um pokémon que tava aqui Eu queria um pokémon que tava aqui Eu tava lagando o server Vem cá pra aí, ó, Xerath? Eu tá... Aham Querida, vem cá, vem cá, vem cá Reúne aqui, reúne Reúne não, mano Você vai fora Eu acho que eu vou com um pokémon pequeno pra voar Mano É, eu vou com o meu mano Charizard Calma aí, Trevor Você tem um... Você é um Dragonite, Trevor? O Charizard é mó devagar Mó, mó... Ele tem aquele estilo de... Tem Mano, eu preciso de um desse pra ele É muito rápido desse aí Vai chegar que nem um avião Mano, não tá ligado O que aconteceu Vocês não tão ligado O que aconteceu Eu fui derrotar um boss aqui Tipo assim Só de zoeira E literalmente Veio uma parquebol no boss, mano 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 Mano, mano Mano, mano... 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 Trollou muito Trollou muito... Trollou muito Trollou o que, oh filho? Trollou o que, oh filho? Trollou muito Trollou muito, mano... O que você pegou? Se tu não ganhar De jogar ela na lava aqui Se tu não ganhar De jogar ela na lava Parkball não queima Será que não? Tu que eu dou de jogar ela na lava Joga junto pra ver? É sério, não queima, é sério É sério, eu juro pra você que não queima Ela deve queimar, mano Juro, juro por tudo que não queima Ela vai queimar, mano Eu juro, eu juro, pode jogar Qual queima é mais rápido, Masterball ou Parkball? Videão, né? Videão Cara, eu tô com medo, mano, juro Medo do que? Ah, tira, bora Daqui a pouco pular dois caras na minha cabeça Aqui, tira ligado, mano Não tem pokémon, Xerá? Eu não tenho pokémon, não, eu tenho pokémon que voa, mas eu não tenho Pega esse aí, então Esse estilo qual? Esse que eu spawno, que eu spawno aí, ó Ah, não, mas eu já tenho pokémon pra voar, mas Não, esse aí é bom, tô dizendo Olha o level dele também Eu tenho um bom também Pelo amor de Deus É, pode ser Pelo amor de Deus, o fim A gente pode montar no pokémon, né? Pode Você não precisa ser necessariamente voando É, não precisa voar Ah, se você quiser, você pode fazer o que você quiser com pokémon hoje, tá ligado, mano? Quiser vir montado, quiser vir... É, bó Ó, bora Sei lá, mano Melhor, hein? É melhor Faz o que vocês bem entenderem, tá ligado? Ah, ok Pode deixar, não deixa eu Beleza Só não podem teleportar, né, o fim? É, só não podem teleportar, igual eu E eu posso Por quê? Por quê? Eu posso? Por quê? Porque eu sou escolhido Você não tem cabelo vermelho? Eu sou escolhido Ah, ele tem levitante, mano Sai daqui Mas então você tá teleportando? Pofinho, que leva até o seu pokémon? É, 81 Não, beleza 81zinho Ok Deixa eu curar, né? Qual pokémon que é, meu? É um Primal Gros Ainda bem que eu tenho água Lembra que ele é fogo e chão, né? Pode usar água Pode usar água, oxe Pode usar a vontade A água é ruim, Chora Pode usar água Ah, ele não é fogo Não tem, mas é que ele tem a habilidade que evapora água É verdade, mano Mas a água é vontade O Favius dele é ruim, mano, é contra ele O Favius, é Mano, vamos voando mesmo O Favius é Pior, né? É muito pior Mano, só que eu tava pensando aqui Dá pra fazer um marrante De brindar pokémon Meu Deus Não dá não Cês querem, rapaz? Não, não Por favor Não, não faz isso Por favor Cês querem ser Deixa nós O que é de brindar pokémon, Fih? Que tem que fazer o pokémon brindado, mano? Mas você é doido, Fih? Eu sou A gente vai voar em Twitter Acabou Ele literalmente é incubadora Tu não pode morrer de lugar E aí? E aí? Se a galera quiser Já tá ligado que vai ter, né? Já tá ligado que vai ter, né? Eles tão bravos comigo agora, tá, galera? Vem cá, vem cá Ele vai ficar bravo Porque vai dar errado Porque ele não vai conseguir Se esconder, tá, galera? Preciso, já Vem cá, vem cá Vai, sim Vai pra cá Com medo, mano Medo de quê, Fih? De vocês! Por quê? Vocês, tá? Falta pouco Sai fora! Meu Deus Eu achei que era vocês Vocês Eu também sei que era tu, mano Eu jurava Que era vocês, tá? O cara foi lá pra longe, tá ligado? Como é que vai ser, gente? Se você falasse a verdade Eu falo a mim Não Ô, eu tô teleportando de novo, Xera Oxe Eu não tô teleportando Sai fora Se minha bússola virar Olha lá, tá virando Olha lá, tá virando Tá usando de novo, Fih Eu não tô fazendo Pra quê, Fih? Eu não tô fazendo Ah Tá virando Você precisa de teleporte assim, Fih? Eu não tô fazendo Eu não tô fazendo Eu não tô fazendo Apaga, Fih Apaga Sai 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 Eu não tô fazendo Nossa, mas quantos Xaymin? É, quantos Xaymin tem aí, Fih? Meu Deus O quê? Tá aparecendo o Xaymin? Ah, tá Que susto, mano Tá espalhando O cara tá espalhando o Xaymin ali, velho Que susto, mano Foi só dois, velho Só dois Foi só dois, rapaz Dois Então, mano Mano, se for trollagem de novo em Mahan Te vai acabar com você Certeza que é trollagem Não, velho Porque eu faria duas trollagens A última não foi trollagem Porque eu faria duas trollagens A última não foi trollagem? Não, né? Porque eu faria duas trollagens? Eu não sei Porque você é você, mano A última não foi trollagem, mano Não, não é ser o cabeçudo Por que você é invisível? Você não sabe o poder da picareta? Ah, e aí? Não sei o que ela faz isso Mas, cara, ela te deu lugar Não! Quem já fez, foi você Não, foi o Trevor Foi o Trevor Vai, vem Tá, 86, né? Tá Vamos ver Uh 90 O hangor O papai dele é o Paki Isso aqui tem coisa? Não sei Uh Nossa, 86 Ai Quase foi, né? Ai 92 92 Uh Não, esse é voador Ah Vamos jogar isso aqui Lava a pluma Ginexec Mano, deixa eu ver uma coisa O que é esse aqui? Nada não, véi Pode continuar a batalha aí só Olha comigo, não Deixa eu Lando uma olhadinha Ai Ah, mano Complicado que o Raikosa É muito forte, mano Que é mais rápido Dragapult Que é mais rápido Que é mais rápido Que é verdade Que você é meu espírito Tenho certeza Ah O que que deu? Ganhou Derrotei Por quê? Porque ele é mais forte Por quê? Vou continuar com isso daqui Ai Ah, não tirou muita vida Ai O Dragapult é ridículo Não O Dragapult é ridículo Ai Olha Boa Ai, tô quase Xerá, torce pra mim Torce pra mim, Xerá Tô quase Xerá, tô quase Por que você não botou esse Deijo nisso? Hã? Por que você não botou esse Quando ele puxou o Dragapult Vai cá, Xerá, tá quase indo Xerá, tá quase indo Xerá, tá quase indo Xerá Boa Meu Deus Tô quase ganhando Tô quase ganhando Pô, o Vim poderia jogar pro Roundon agora Tá, mas tremeu Deleta que ele necroza pra gente Tá bom Ele é ruim mesmo Ele perdeu? Ele perdeu? Era ruim? Onde tem trade? Hã? Vai dar pro Pokémon, Xerá Quê? O cara vai dar pro Pokémon O que é o meu inicial? O que é o meu inicial? O que é o meu inicial? Já colocou pra contar, Of? Oi? Já colocou pra contar? Já, já Já tá contando, mano O que é o meu inicial, Xerá? O que é o meu inicial? Ele dá pra assistir Por que? Ah, pode ficar pra ti Ah, mano Você tem uma máquina de 3 aí? Mano, quanto isso há em mim, mano? Ah, mano O cara derrotou de novo o Xaymin, mano? Tá acontecendo Tem Xaymin, mano Ele tá spawnando, mano Tá, mano Ele só aperta T pra cima E spawn o Xaymin Como é que tem tanto Xaymin, mano? Literalmente, o Xaymin é grama Que o Ground é fogo Ah, Capitão Z spawnou Obviamente Spawnou Já que a gente pode voar, Xerá Vamos levar aquele trade? Como é que eu tenho nesse ataque level? Hã? Podem sair, gente Quanto? Podem sair Podem sair Ah, calma aí, Trey Eu preciso de um Pokémon melhor Sério? Eu tenho dois no meu time Então, um troll Os meus estão tudo ruins Perderam? O Trevor odeia O Trevor odeia os Pokémon dele Tá ligado, mano? Odeio O Trevor odeia os Pokémon dele, mano Poderia parar de jupar seu Pokémon que tem level 94, enfim 94? Tá no 94? Uhum Tá mesmo? Tá 100 Tá 100 Tá 100 Sério? Já pegou 100? Quer fazer uma batalhazinha? Se eu vencer, eu ganho? Não A gente faz a batalha Mas já Vencei, empatou Não Já levei Não, tá bom Não, tá bom Já ganhou? Já Já ganhou Que incrível Vai, Jiguinho Vai Vai Entendi Meu Stick Diamond foi 3 vezes, eu ia valendo Não tava tão forte, não Não, cara Deu um Zeisse, mano Qual foi? O foi engraçado, mano O cara tem um Zeisse, mano O cara tem um Zeisse, mano Nossa, um Zeisse Sai daí O que é que você tá dando? Qual é? Mano Primal Ground Não leve Ou sem É que eu perdi, mano Acabou Cé Você é voador, né? Eu acho que ele é, mano É nem zoeira Sai daí Toma, então Como é que esse bicho não é Dark? Mas ele é Dark Por que Dark não tá dando nele? Dark não tá dando nele? Não, será? Transcendeu, será? Não é? Não, transcendeu Dragão dá dano em dragão Lutador, inseto Dá dano em Dark também Lutador Fada Fada Pensar assim Dark, o Pokémon usou como se fosse super-herói O super-herói seria lutador Que dá dano em Dark E não é zoeira E não é zoeira Eu juro pra você aqui Caramba Trabalho engraçado, mano Eu juro, mano Pesquisa lá sobre as teorias das tipagens lá É que nem o psíquico O psíquico é a mente E a mente tem... Isso eu tô ligado Isso eu tô ligado A mente tem seta, fantasma e escuridão Você vai levar novembro até o inicial? Qual foi? Não tô afim de ficar aqui duas horas, não Não! Não acredito que você não morreu, velho Não morreu? Ela é mais rápida, confia Aqui, ó Vai, 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 vai cheirar Ah, óbvio, né? Covarde, covarde Eu? Covarde, covarde, covarde Eu? Covarde, aqui, ó Toma aqui, então, ó De fogo e agora, hein? De nada de vida, vai Esse aqui vai dar dano, confia Sheldon Sheldon Nossa senhora Vamos, Dragapult, com você Vamos, Cartana, 22 Aí, ó, deu mais dano Quase foi, né? Quase foi Confia Eu confio no meu eternatos Dynamics Channel É, acho que eu dei sorte hoje Qual é? Será que deu? Talvez eu tenha dado um pouco de sorte Critou, derrotou Deu uns Poké Spawn também? Não dei nenhum Poké Spawn, velho Paralisou, paralisou Mano, você pode ver o vídeo Eu não cortei o vídeo nenhuma vez Depois eu vou ver, hein Pode ver Tá paralisado, tá paralisado Tá paralisado Então você fica, tem as sortinhas? Paralisou Sai fora, mano, hein, mano Vai Vai, Dragon Nerds Tá paralisado Vai, Dragon Nerds Tá paralisado, mano Tá Acertou Tá Ah, e aí, mano Ah, é? Então vamos ver quem é mais rápido Nossa, peguei Neste Plot Mas não quer Dragon Nerds Dragon Nerds Dragon Nerds Vamos ver o meu Z E aí, mano Confia Uh, Secret Sword? Droga É, mano Chaca da sorte Hoje a sorte veio na hora do Private World Mas tem um motivo disso A sorte veio no Private World Ainda tinha um pack Um pack isso aí Ah, eu nem usei Poké Look Quantos que tinha aqui? Tinha aqui É, um pack da vermelha e um pack da... Mano, sabe quantos que eu tinha ainda? Ah Eu tinha um pack da Look Pixelmon e 31 da vermelha Ah, nem abri tudo Deus doce Bom, já que meus amigos consideram a última trollagem Hoje com poderes, o pai venceu, né? Que? Bom, já que vocês consideram a última trollagem O pai venceu essa, honestamente, né? Poder da sorte A sorte é... Clique aí no botão de gostei, galera Se inscreve no canal E também ativa o sininho, beleza? Até o próximo vídeo Amo vocês Tchau Tchau